Eu tô unifaixonado, eu tô... Então vem você também ser unifaixonado. Inscrições abertas para o vestibular. Pelo segundo ano consecutivo, aconteceu em Adamantina o desfile cívico de 7 de setembro. Organizado pela Prefeitura Municipal e Tiro de Guerra, o evento reuniu um grande número de pessoas que foram até a Avenida Rio Branco para prestigiar as atrações apresentadas, contando com a participação de escolas, entidades, clubes de serviço, polícia e bombeiros. Confira as imagens da TV Folha Regional. A 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 TV Folha Regional. Amém. 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 Amém.